Gente, Fachin disse em palestra nos Estados Unidos que o Brasil pode ter evento mais grave que a invasão do Capitólio. As falas de Fachin são muito, mas muito irresponsáveis. Vem de um caos no exterior, baseado em nada. Expunha o Brasil de forma desnecessária. Se há alguém que tumultua as eleições no Brasil, é o próprio TSE, quando assume o papel de protagonista político. É isso que eles estão fazendo. Esse é o papel que eles estão assumindo. Eles se meteram em uma discussão do Congresso que não dizia respeito a eles. Era do Congresso. Propagaram fake news sobre o voto impresso, como aquela que eles falavam que o voto impresso era para levar um comprovante para casa. Se meteram na discussão do Congresso a respeito do voto impresso para não ser aprovado no Congresso. E uma fala como essa prejudica a imagem do país e aumenta ainda mais a polarização. São eles que criam o tumulto. São eles que não aceitam opinião contra. E são eles que mostram que tem alguma coisa que não está certa nessa questão aí da eleição esse ano. Porque primeiro é o evento que eles vão participar em novembro. Que agora eles mudaram o nome. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Sobre a economia no novo governo. Novo governo. Como se eles já soubessem o resultado da eleição. E agora ele fala sobre isso. Sobre que depois da eleição pode acontecer uma coisa como no Capitólio. Parece que eles têm uma certeza assim, né? Que algum candidato vai vencer. Um candidato X. Fica aí para a imaginação de vocês. Imaginar quem é. Faltando ainda. Estão em julho. Três meses. Estão três meses para a eleição. E o cenário está se desenhando assim, né? As coisas que ele vem fazendo. Dão a entender que eles já sabem que vai ganhar. E isso é no mínimo suspeito. Estranho. Mas a gente não pode suspeitar. A gente não pode questionar. Porque aí vira crime, né? Ficou criando aí jurisprudência que não existe. Para legalizar crimes. Perseguir, né? Quem tem cabecinha. E pensa e questiona. As arbitrariedades que eles fazem. Minha gente, olha. Esse ano não vai ser nada fácil. E quando eu acho que não pode piorar. Chega mais uma coisa para piorar. Esse ano vai ser tudo menos fácil. Apertem os cintos. Porque está apenas começando. Está apenas começando. É muito irresponsável o que esse ministro fez. Muito irresponsável.